Ontem aconteceram acidentes aqui em um, uma criança de 10 anos de idade que estava correndo atrás de pipa e acabou sendo atropelada. A própria criança falou isso. E o outro, um ciclista teria provocado um acidente de trânsito, bateu, dois caminhões acabaram colidindo. Veja aí. A equipe de socorristas da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho da avenida Ayrton Senna da Silva, foi acionada para atender um atropelamento na noite desta quinta-feira. No local, uma criança teria sido atingida por uma moto. Segundo o menino de 10 anos, ele estava brincando ali na região da Vila São Jorge, correndo atrás de uma pipa, no momento em que o atropelamento aconteceu. Ele não teria visualizado a motocicleta e acabou sendo atingido. Logo em seguida, uma equipe da EPR Litoral Pioneiro, a concessionária que administra o trecho, fez o socorro, prestou ali os primeiros atendimentos e encaminhou o garoto até a emergência do Hospital Regional do Litoral. A suspeita é que o garoto tenha sofrido uma fratura em uma das pernas, onde seguiu recebendo atendimento na unidade hospitalar durante a noite de ontem. Ainda na mesma noite, uma outra ocorrência foi atendida pelas equipes da concessionária, desta vez envolvendo dois caminhões na Avenida Bento Rocha, esquina com a rua Arthur Bernardes, próximo também de uma escola na Vila Portuária. Segundo populares, a batida teria sido provocada por um ciclista que atravessou a avenida, causando um desvio forçado pelo motorista de um dos caminhões que seguia no sentido porto de Paranaguá, vindo a colidir com um outro veículo que trafegava no sentido contrário. A ocasião provocou interdição total da via por alguns minutos, até a liberação. Ninguém ficou ferido, restando apenas os danos materiais. Bom, em primeiro lugar, a criança foi sincera, porque às vezes a criança fica assustada, esconde, mente para o pai, para a mãe, para a polícia, para todo mundo. Ele foi sincero. A criança falou, se é que ele está falando a verdade, eu acho que sim. Ele falou que estava correndo atrás de uma pipa e acabou sendo atropelado. Mesmo falando a verdade, com carinho, tem que conversar com a criança, né? Explicar que ele poderia, inclusive, ter se envolvido num acidente muito mais grave do que aconteceu. E outras crianças também. Segundo acidente é quando a gente fala aqui que a responsabilidade do trânsito, ela é de todos. De todos, de todos é todos. E, a princípio, um ciclista atravessou, se atravessou na frente do caminhão, é óbvio, caminhoneiro, para não bater, para não causar um dano maior ao ciclista, acabou batendo em outro caminhão. O resultado disso é que a via lá teve que ficar, inclusive, interditada. Não demorou muito tempo, mas teve que ficar interditada. Então, tem que tomar cuidado, né, minha gente?